Olá pessoal, tudo bom? Seja muito bem-vindo ao canal Michelle e Angelo. Gente, o vídeo de hoje é para dar uma dica para vocês a respeito das lojas Porto Ferreira, tá? Mas antes, já deixa aquele likezinho para ajudar no canal. É muito importante você ativar o sininho de notificação para o YouTube te avisar todas as vezes que eu postar vídeo aqui no canal. Compartilhe esse vídeo. Se você ainda não é inscrito, aproveita e já se inscreve no canal porque por aqui eu tenho postado várias novidades sobre Porto Ferreira. E vem comigo! Gente, eu espero que esteja tudo muito bem com você, tá bom? E em primeiro lugar, gente, muitas pessoas estão me pedindo, me perguntando informações sobre Porto Ferreira. Se as lojas estão abertas. Bom, gente, eu estou passando aqui nesse vídeo, gravando para vocês, a pedido de muitas pessoas que têm perguntado, deixando nos comentários, se as lojas Porto Ferreira estão abertas ou não. Elas estão abertas até o presente momento. Hoje é dia 19 de maio e até o presente momento, sim, gente, se encontram abertas, tá? Mas, porém, com restrições. Para você poder estar entrando nas lojas, você terá de fazer o uso da máscara. Essa máscara comum mesmo, caseira, ou que você compra nas lojas mesmo. E também o uso do álcool gel, tá? É muito importante. E de 10 em 10 clientes, tá certo? Tendo 10 clientes na loja, o próximo cliente vai estar aguardando para que ele possa também estar entrando nas lojas, tá bom? E eu vou te dar aqui algumas dicas das lojas que você pode estar indo visitar para você poder estar fazendo as suas compras. Quanto ao almoço, você que deseja almoçar na cidade de Porto Ferreira. E para quem não sabe, gente, antes de eu falar sobre o almoço, a cidade de Porto Ferreira se localiza no interior de São Paulo, tá certo? Então, quanto às refeições, você vai encontrar lanchonetes abertas, você vai encontrar até mesmo vendas de marmitex, tá certo? Mas você pode estar levando também a sua refeição, se você preferir. Agora, a primeira dica, tá? Para quem deseja comprar material, para fazer arranjos de flores, folhagem e tudo mais, o nome da loja se chama Rainha das Flores. Essa loja é maravilhosa. Gente, ignora o barulho, porque há crianças na praça e elas fazem muito barulho. A segunda dica, gente, é para quem deseja comprar, revender, decorar a casa, né? Ou vender também, revendendo, peças de cerâmicas artísticas na loja da Ana Paula. Ana Paula. Ela também se localiza lá em Porto Ferreira e fica bem pertinho. A terceira dica, gente, é para quem deseja comprar e adquirir, tá? Louças de cerâmica com requinte, com grandes qualidades. Já a loja Porto Brasil, é para quem quer adquirir ou até mesmo revender louças de cerâmica mais requintadas e diferenciadas em grande estilo. Você pode encontrar tudo nessa loja da Porto Brasil. Ela é maravilhosa e a queridinha. Já a loja Escala, para você que deseja comprar louças com estampas de temas diferenciados e de muita qualidade, você pode encontrar na loja Escala de primeira e de segunda linha também, porque você vai também realizar o seu sonho de conseguir comprar com preços acessíveis, preços maravilhosos e pratos muito bonitos, cheios de temas e que agradam a todos os gostos. Ela também se localiza em Porto Ferreira e, gente, visita essa loja. Outra loja também é a Divina Decora, onde você vai encontrar peças de decoração para decorar o ambiente do seu lar. E também, gente, é uma grande pedida, porque a loja tem preços diferenciados e também peças que fazem toda a diferença na decoração do seu lar. Então, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo, tá? E sempre que eu puder, eu vou passar por aqui para dar notícia para vocês, deixar vocês bem informadas, bem informados, tá? Porque é importante, né, nesse momento a gente saber se pode ou não estar saindo de casa para estar indo em Porto Ferreira. Procure aí, com todas as precauções, tudo aquilo que eu dei de dica para vocês e façam boas compras, tá? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Não esquece de deixar seu comentário aqui abaixo. Estou aceitando sugestões de vídeos, tá bom? Aqui no canal. Deixa aquele likezinho para ajudar no canal. Não esquece de se inscrever, gente, é muito importante. Tem um sininho que após você fazer a sua inscrição, ele vai estar te dando três opções. A primeira opção é todas. Você clica ali porque todas as vezes que eu postar vídeo, você vai ser notificado. Porque nem sempre as pessoas inscritas no canal são notificadas, tá? E é importante, como um favor, se você achar que eu mereço nesse canal, compartilhe esse vídeo também, tá? E fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!